Sejam bem-vindos a mais uma opinião de Event Fun. Desta vez o que é que vos trazemos? Cassandra Dark, de Posey Simmons. O nome Posey Simmons é bem conhecido no Reino Unido. Faz tanto livros para adultos como crianças e já tem sido permeada por os professores de trabalho. Ora, esta novela gráfica tem uma particularidade. A primeira delas é a qualidade da construção do livro, que é uma coisa fora do normal. Estas coisas têm quase um milímetro de espessura. Podem ouvir pelo barulho, isto é mesmo papel feito para durar e durar. Outra das particularidades é que, aqui ainda não se nota neste painel, é que o texto é predominante sobre a imagem. Aqui ao início não se nota tanto, mas à medida que vai progredindo, como vêem, há aqui muito texto. É mesmo uma novela gráfica na verdadeira acessão da palavra. Para fazer estes primeiros painéis é engraçado. Ok. Aqui já começa a ver mais texto. Portanto, isto tem aqui muita leitura para ser feita. O livro ainda é grossito. Apesar das páginas serem grossas, isto ainda dá aqui uma leitura para um bom tempo. Então, quais são as minhas impressões do livro? O livro custa um bocadinho, acho que ao início não promete assim tanto. Ou seja, estava um bocado, ao fim de umas seis páginas lidas, ainda estava renitente se isto ia ser bom ou não. Até porque, pronto, as ilustrações, apesar deste painel, por acaso, tem algumas das exceções, as ilustrações não são o forte deste livro, é mais a história. E a história, de facto, é contada com muita calma e o prelúdio, chamamos assim, para o sumo da história, que é uma história de crime, é uma história de evolução moral e pessoal da personagem principal, é uma história de mistério. Tem um pouco disso tudo. Então, o que é que acontece? A personagem principal é uma pessoa muito, muito amarga, amargurada pela vida, muito autocentrada, está-se completamente porrifando para toda a gente, inclusive para o ex-marido, que a trocou pela sua própria irmã, a irmã dela, não dele, entenda-se, atenção, o livro não chega assim tão longe, é um livro assanhado, mas não tanto. e, então, essa pessoa acaba por ser, por não ter escrúpulos e etc., acaba por ter uma conduta profissional lamentável e condenável, e acaba por ser descoberta. Acaba por ser descoberta e fica na boca da sociedade, ali em Chelsea, onde ela mora, que ela trabalha numa galeriga de arte, e o que nós vamos vendo aqui é o desenrolar dessa espiral descendente da personagem Cassandra, que estava bem na vida, ganhava bem, tinha um trabalho respeitado, dava-se com as elites, se quisesse, não é que ela se fosse muito necessidade, com quem quer que fosse, e à parte disso, depois começa a surgir uma trama paralela relacionada com a sobrinha que acaba por lhe parar lá à casa, um bocadinho aos trambolhões, logo ela que não gosta de ninguém incomodava, e com essa sobrinha Niki vem uma história, essa sim, que a coisa começa a se tornar mais interessante, uma história de mistério e de aparentemente de crime, e nós vamos percebendo que realmente parece ter havido alguma coisa aconteceu, não temos bem a certeza do que é que é, isso é mantido em... a explicação total é mantida em relativo segredo até ao final, nós percebemos que se passou ali qualquer coisa, mas nunca é 100% transparente, o que é que aconteceu, isso vai sendo rolado aos poucos. E o livro muitas vezes transita entre esta personagem, nós estamos a ver o livro na perspectiva da personagem Cassandra, que é a personagem, sem dúvida, a personagem principal, mas de vez em quando também muda para a Niki, e nós vemos as coisas da perspectiva dela, e também para o namorado enigmático que a Niki vai arranjar, e que é esse que traz os problemas para a vida da Cassandra e da própria Niki. Portanto, o livro vai alternando entre essas três pessoas, com um foco enorme na Cassandra. Pronto, e pelo meio disto acontecem equívocos engraçados, em que certas coisas, por causa das circunstâncias, são entendidas como sendo outra coisa diferente, nomeadamente mensagens de ameaça que a Cassandra recebe, e que, na verdade, não eram para ela, mas encaixa-se com o que ela estava a passar. E há umas outras situações de equívocos engraçados e bem pensados. E então a história desenrola-se, desenrola-se com muito texto, como eu digo, o que é bom para quem vem da literatura normal, de prosa, vai encontrar aqui uma boa ponte para o género de novela gráfica. Muito bem escrito, um inglês um bocadinho mais fora do normal, é que é mais inglês do bairro de Chelsea, vai estar, com muito calão aqui por meio, mas não é difícil de seguir. Há, de facto, algumas expressões e que se percebe que são locais. Este é o cãozinho, o cãozinho da Cassandra, que também acaba por ter destaque na história, lá mais para o fim. E pronto, é uma história de redenção, acho que é fácil de perceber que, ao ter dito que a personagem era uma pessoa amarga, com a vida, etc. Portanto, era fácil de perceber que isto seria uma história de algo de redenção, de auto-descoberta e de auto-evolução da personagem principal. Isso acontece, mas não muito, também não se podia esperar bastante, mais do que isso. Há-se desde da Cassandra espetacularmente representada aqui, nunca se sente aqui nenhuma falha no caráter dela, ou seja, uma falha, quero dizer, da parte da autora em representar fielmente a personagem. Ela não desliza ao ponto de a deixar dizer ou fazer alguma coisa mais simpática. É sempre naquele tom cínico e azedo em tudo que ela diz. É impressionante. Portanto, como eu disse, comecei, ao começar a ler, não estava a ficar muito convencido, ainda demorou um bocadinho, portanto, até se chegar ao platô ainda demora um certo tempo, mas é um bom livro, até mesmo muito bom, felizmente. Dou-o, por muito bem o tempo que o levei a lê-lo. É diferente, é verdade, mas a diferença muitas vezes é boa e é o caso aqui. Portanto, Cassandra Dark, Pose e Simmons, se não conhecem, digam uma espertadela nem que seja na net, coisa assim, se não me estivesse chegado a este privilícito. Até o próximo vídeo, Diviente Fun, a vossa loja de venda desenhada, novelas gráficas, mangá e o name it. Até breve.